Música Tem aquele tipo de aluno que é mal educado, então olha ele aí Meu Deus do céu, não sabe o que passa a bactéria? Mentira que você fez isso no meu casaco novo Ai desculpa Ai meu Deus Depois eu fico doente e minha mãe não sabe o porquê Ai é que eu sou porquinha, tirando meleca aí Ai que pulseira Ai não, pelo amor de Deus, não costa a cabeça perto de mim não Ai meu Deus Sai de perto de mim Aluno Bigão Nicole, oi Você pode emprestar a borracha? Eu errei aqui Claro Aqui Aqui é qual das duas? Eu quero uma Ah, tá bom De nada Aqui Nicole Eu Me empresta um lápis Lápis Pode pegar Obrigada Me empresta aquele marcadê seu gigante ali Tá bom Me empresta a sua cola? Ah não minha filha, olha bem pra mim Eu vou ensinar a cara de papelaria pra você ficar me pedindo material escolar Traz o seu de casa Poxa vida, não fica mais me pedindo as coisas Pede pra outra pessoa então, mas pra mim não Oxi Oxi Me empresta o lápis Tem um tipo de aluno dorminhuco Esse dorme a aula inteira, gente Nicole? Oi A professora já tá dando matéria no quadro Ah é? Uhum Quando ela for prestes a apagar você me acorda Mas é revisão da prova Uhum, tá bom Nicole? Você tá dormindo? Não, 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 não A professora vai pegar como é? Eu tô copiando lá, ó Aham Nicole? Ai meu Deus Menina chata Tem que ficar mudada no meio da aula Aluno invejoso Nossa, que desenho horrível Sabe nem desenhar, credo Ah, achei bonitinho Nossa, achei horrível É, minha filha, você também não pode falar a pessoa não Porque Nossa, tá feio mesmo Você não usa nem uma canetinha, um lápis de cor pra colorir Ué, eu tô achando bonitinho Nossa, mas tá feio A professora vai te dar um zero nessa coisa que horrorosa que você tá fazendo Ah, mas Você quer trocar comigo? O quê? De desenho? Quero Ah, não Quero não Hum Entendi Nossa senhora Tem um tipo de aluna blogueirinha Essa já chega tirando foto, gravando stories Então, olha ela aí, hein Oi meus amores Hoje eu tô aqui com essa linda, Maria Vitória Minha amiga desde sempre Amo muito ela, gente Ela tá aqui nos lectures Olha só Eu faço muito melhor que ela, muito bem Olha, gente E não pode faltar uma selfie Já vamos tirar uma selfie? Pronto Mas você só fez uma cara Pra ter feito várias Ah Vou fazer um bumerangue Vamos lá Um, dois, três e... Isso Agora eu vou postar Meu Deus Eu já tenho 26 curtidas Em menos de um segundo Essa história tá muito famosa Meu Deus do céu Jornal Me contrapa aí, hein Então, gente É isso Um beijo Um beijo pra todos vocês E aguardem o próximo stories Galerinha, caprichem bastante no like Pra gente poder fazer Tipos de alunos 4 Então, capricha aí, viu E lembrando que tudo isso daqui É só uma novelinha pra divertir vocês Viu, gente Tchau Vai girando a meleca aí Meu Deus Sai de perto Tchau Tchau Tchau